Vai, vai, malvanto Biga por hoje, senta e vai E contrai pro pai LC, ele é Reed Oi, novo e na terra, vai ele E se eu ouvi em ngo, mas bravo Não tem jeito Hoje, senta e vai Pro pai, contrai A a a a a a a a Prov inspection Novo e na terra, vai ele E acontece Ela nunca tem desculpa de vir só pra dar pra mim Fazer um amor gostosinho, brisa de rio É por hoje sempre vai encontrar e pro pai Feliz ele é boa Uma mina trepa e nada Um lave na trepa e nada Então desce a tabaca, desce a tabaca Vem por hoje sempre vai pro pai encontrar e Essa é de LCP, por mais grava não tem jeito Desce a tabaca, então desce a tabaca Deixa-t, deixa-t, deixa-t Cha-t, cha-t Cha-t, cha-t, cha-t Legenda Adriana Zanotto